Ah povo, voltei aqui, vim gravar pra vocês o vídeo do... Não pode ver, eu ligar a câmera e falar, aí chega. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia, que eu cheguei de Aracaju, porque hoje é Réveillon e eu preciso usar essas maquiagens hoje, eu quero mostrar pra vocês elas lacradinhas, ó, tenho duas bolsinhas aqui, e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tem muitas coisas, não passa barulho aí não, que eu tô gravando, ignora esse menino aqui, ignora o cenário, porque aqui é os livros da escola de Camila, aqui também que vocês estão vendo no chão, não, não dá pra ver não, mas tem umas comprinhas da escola dela aqui, depois eu mostro em outro vídeo, que eu, enfim, vou focar na maquiagem hoje. Vamos começar pela essa bruma, que eu comprei, ela é da Ruby Rose, não sei o valor ao certo, então são uns 25 por aí. A bruma, tá lacradinha, ó, tá vendo, comprei hoje, depois eu vou abrir pra usar. É, bruma hidrata, ó, ela fixa, hidrata, tonifica, ilumina a pele, é finalizar a maquiagem. É, comprei também um lente demaquilante, foi baratinho, 10 reais eu achei, vem com grande quantidade, não sei a quantidade que tem aqui, ó, mas ele é bem grosso, vem muito, ele parece ser bem umedecido, porque ele tá bem molinho. Então, da Ruby Rose também, vou ensinar a maquiagem aqui. Vou falar rápido, pra não ficar tão grande o vídeo, até porque minha memória tá acabando. Eu comprei essa paleta aqui da Belle Angel, Belle Angel, ela é contorno e... contorno e iluminador. Ó, deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem. Comprei algumas paletas, eu comprei muita maquiagem mesmo, porque eu estou precisando, ó, cheirosa. Ó, deixa eu abrir com cuidado, porque se eu derrubar e quebrar, eu choro. Ó, contorno e iluminadores. Deixa eu ver a pigmentação. Ó, eu estraguei bem devagarzinho, parece ser boa. Enfim, da Belle Angel. Vou fazer um bote na caixa, vou colocar naquele lado. Comprei essa outra paletazinha da Belle Angel também, só que ela é de blush. E ó, que tá lacrada. Bom, plástico, peraí, peraí. Ó, ela vem assim como a outra. É só blush. Algumas tonalidades, cinco na verdade, tonalidades de blush. Se eu souber abrir, eu mostro a vocês, pra abrir. Ó, só blush. Vou testar esse aqui, ó. Enfim. Guardo já na caixa. Comprei um pó banana. Esse aqui é da... Da Dalla. Dalla Makeup. Um pó banana, pra eu botar... Comprei uma esponja. Eu tenho duas, mas ela não é assim nesse formato, ó. A minha é redondinha, aquela gordinha inteirinha. E essa é a chatada aqui, tá vendo? Aqui é bom pra botar o pó banana. Enfim, comprei. Eu não tô falando valores, porque como foi muita coisa, eu não lembro de tudo. Ó, comprei a base da Ruby Rose. A minha cor é a número 2. Beige 2. E essa, eu lembro, foi 15 reais. Porque tinha da Tracta, de 30. É claro, que eu optei pela de 15. E eu gosto de Ruby Rose. A base da Ruby Rose é muito boa. Comprei esse gloss da Max Love. Ele é transparente. Ó. Ele é transparente, tá vendo? Ele foi, acho que 12 reais. Não lembro bem, que é um cheirinho bom. Então, comprei esse gloss. Ele é o 07 da Max Love. 07 da Max Love. Comprei um cílios. Eu não gosto de cílios muito ou... Eu comprei esse aqui, bem delicadozinho. Eu gosto ele com a hastezinha bem fininha. Esse é o hashtag 150 da Playboy. Comprei esse pincel da Macrylan de esfumar. Ó. Eu não sei o valor dele. Não lembro. Pincel de esfumar. Comprei esse outro pincel aqui, que eu gosto de marcar aqui embaixo. E eu não tenho o pincel de precisão. E esse é. Esse aqui tem o preço. Eu não sei se foi três ou se foi seis. Tem dois preços, tá vendo? Três e seis. Foi um desses dois. Comprei um pó. Um pó Ruby Rose Selfie. O nome dele. Número. Não tem. Não vou nem abrir direito. É esse, gente. Ó. Deixa eu abrir. Porque tem uns que tem... Não, mas já tá acabando. Não tem muita coisa mais, não. Esse aqui, ó. Selfie. Da Ruby Rose. Tá vendo? Este pó. Comprei um lip tint. Um lip tint da Ruby Rose também. Eu comprei na cor Tutti Frutti. Tem ele um pouquinho mais roxinho, avermelhado, mais escuro. Um vinho. roxinho. Mas eu preferi esse. É Tutti Frutti, ele. Comprei a cola da Macrylan, que eu adoro. Essa é a branca. Tem preto, tem branco. Eu gosto da cola branca. Não sei botar nem os cílios, mas eu gosto da cola branca. Eu boto na cagada. Aí vem o bichinho. Pra ajudar. É... Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Porque eu ajeito aqui. Comprei um corretivo que eu tava precisando. Comprei da Ruby Rose. É... A minha cor é a L2. Eu fiz teste lá, viu, gente? Na hora de base, de pó e de corretivo. Comprei esse batom que eu queria um nude. Esse aqui é da Duhmatt. Não sei a marca. Acho que é Duhmatt mesmo. Ah, não. É da Ruby Rose. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ele tem o bastão e tem um líquido embaixo. Eu adoro. Foi... 13 ou 14 reais ele, eu lembro. Eu comprei máscara de cílios. Essa aqui. Mostrei. A menina mostrou lá na hora. Testei, ó. Efeito boneca. Tá horrível o foco hoje. Porque eu tô à noite. É à noite. Mas, enfim. Efeito boneca. Qualquer coisa. Se esse vídeo não ficou bom, eu regravo ele amanhã pelo dia com tudo aberto mesmo. A menina disse que é bom. Foi... 11 reais. Isso aqui eu paguei 7 reais. Uma máscara de pepino facial. Eu vou tentar colocar essa máscara agora. Vou tentar colocá-la. É... Máscara. Então, dessa loja foi só. E ela me deu de brinde com 300 e poucos reais de compra. Do chaveiro. Pra me consolar. Aí, na outra loja, que foi esse outro saco aqui, eu comprei. Uma bolsinha que não tem nada a ver, mas comprei. Grandinha de pendurar. Ela tem dois hiper. Ela é a cor real. Vocês não vão conseguir ver. Ela é um rosê. E tem uns glitter no final. Tá vendo? Ela é um rosê com glitter. Muito linda. Tá no ser aí. Basiquinha. No supermercado e na rua. Eu gostei dela. Ela cresce. Essa aqui fica maiorzinha. E olha o preço, gente. Foca, bichinho. Ah, gente. Não vai focar. Não vai focar. Mas eu paguei 18 reais. Então, tá valendo. E nessa outra loja, foi só a bolsa e comprei um água thermal. Essa é da Max Love. 20 reais. Nessa da bolsa. Em outra loja, foi essa bolsinha aqui menor. Eu comprei uns bijuterias. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Não viu? Ah, e teve uma maquiagem também que eu tinha esquecido de comprar na outra. Eu comprei esse quintizinho de pincel. De... Pincel não, gente. De esponja pra pau-banana. Que é aquela que você bota o dedinho. Eu comprei. Foi 4 reais. Vem duas. Comprei. Essa paleta. Que eu não comprei na outra loja de maquiagem. Porque não tinha ela dessa. Tinha no mostruário, mas não tinha pra vender da cor. Tinha ela em outra cor. E eu não gostei. Eu gostei dessa cor. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Hoje eu vou fazer uma maquiagem bafônica. De Réveillon. Bafônica. Só não sei se vocês vão conseguir ver essa minha maquiagem direito. Porque meu celular não ajuda. A calidade aí. A noite. Enfim. Para Brasil pra ver isto. Eu vou abrir. Gente, olha. Se preparem. Que ali doeu o coração. Dourado. Prata. É um terra avermelhado. Vermelho. E um vinho. Em cima. Uns tons quentes. Pra bater. Maravilhoso. Oi. Oi. Não, tô gravando. Não é você atrapalhando o meu vídeo. Isabelle chegou, gente. Vai, diga. Vai. Sim, Isabelle me atrapalhou. Cala a boca aí. Ó. Isso aqui é... Isabelle. Isso aqui é... Sobrancelha. Da Ruby Rose. E... Sol. Maquiagem de sol. Agora vamos para... Acessórios. Comprei esse brinquinho, ó. Bem lindinho. Esse aqui, ó. Um preto e um nubezinho. Muito lindo. É porque não tá focando o... Isabelle e Hugo não param de conversar, se vocês escutarem. Isso aqui pra Camille. Uma pulseirinha. Dourada. Com rosinha. Que a roupa dela é toda branca. Pra dar uma corzinha. Isso aqui também. Que agora enganchou. Mas é... Brinco e colar. Pra ela também. Esta tiara linda. Pra ela usar. Hoje. Cheia de glitter. Essa que eu acho a coisa mais linda. Eu criança com isso. Eu acho linda. Peguei uma preta. Se eu gostar, eu pego outras cores. Foi baratinho, ó. Seis reais. Seis reais. Não tá focando. Hoje não tá me ajudando. E só. É isso. Essas foram as minhas comprenhas. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ignore a panela de pressão. Ignore o João Vito ali no... No apito. Isabelle, mas e o... E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.